Pela estrada Penso em você, sinto o meu chegar Pela vida, coragem no coração Não posso mais viver de sonho e de ilusão Só quero a verdade E a minha é só você Viver com a liberdade de te amar, de te amar Meu bem querer Se lembro da beleza De te lembrando estou Pois até no seu nome Em ti ela ficou Pela estrada Se a manja é demais Só quero a verdade E a minha É só você Pela estrada Pela estrada Em frente A minha rua linda E você Nem sei Vejo tua luz Enfinda Pela vida Pela estrada Não olho mais pra trás Só quero teu amor Te amar Já é demais 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 Oh Demais 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 Demais